Jesus, isso, uma parábola muito importante acerca do rico insensato, que disse que Ele buscou a Jesus, por quê? Para buscá-la a salvação, para buscá-la na comunhão com Deus, porque amava Jesus, Ele estava preocupado com a herência, preocupado com a herência, queria a herência, muita gente se acerca a Jesus, só preocupado com os valores materiais, com as coisas materiais, e Jesus lhe deu, homem, quem me aposto sobre vós outros, como ruês ou partidor? E lhes digo, mirad e guarda-os de toda avarícia, porque a vida do homem não consiste em a abundância dos bens que possui, a vida do homem não consiste em a abundância dos seus bens, Tener bens, ter dinheiro, é importante, sim, Deus quer bendecir-nos, sim, mas isso não é tudo em sua vida, e não pode comprar a paz, não pode comprar a saúde, não pode comprar a paz em sua família, não pode comprar uma noite de sonho tranquila, não pode comprar a salvação eterna, nada, deste mundo, nós soltos não levamos nada, amém? Hemos nascido desnudos, e desnudos nós vamos também, não levamos nada, sem nada.